Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Hoje nós temos um seminário especial. Eu não sou eu que vou apresentar o convidado, a professora Eliane, que vai estar rapidamente a falar com a tarela. Então, como todos viram, o assunto é muito interessante, espero que a gente possa discutir bastante o respeito. De imediato, eu vou passar a palavra para a professora Eliane, que vai apresentar então o nosso convidado de hoje. Bom dia a todos. É um prazer ter todos aqui, nesse momento. Queria explicar um pouquinho o contexto do nosso convite. Convidamos o professor Frantz Guilherour, que, além de ser um profissional dessa área, é um amigo pessoal meu, mas o convite, na verdade, não foi só meu, foi meu, da professora Lúcia e da professora Maríndia, que estamos dando uma nova disciplina no PPG, que é sobre ensino de genética na graduação. E surgiu a ideia de trabalhar essa temática de como é que nós, docentes ou profissionais, lidamos com uma geração que é um pouco diferente, por exemplo, da minha geração. Como estruturar uma aula em uma geração que está diante de tantas tecnologias. Então, daí surgiu o convite para o Frantz estar conosco na disciplina, mas achamos que poderia ter interesse de outros colegas de saber um pouquinho mais. Então, resolvemos trazer o convite para o Frantz vir na segunda-feira, no dia de hoje, para estar conosco, compartilhando, então, a experiência e os conhecimentos dele. Agradeço a presença de todos aqui, não só os do nosso PPG, mas vejo outros colegas. Obrigada pela presença. E o professor Frantz, ele é head em UX, na Apple Developer Academia de Porto Alegre, responsável pedagógico em Porto Alegre, projeto de formação profissional em tecnologia, Chiquem Trilhas, professor universitário, e é coordenador do curso de gravação de produção multimídia, análise e desenvolvimento de sistemas. Aula estante há mais de 20 anos nas áreas de user experience, de educação aérea digital, Storytelling, premiado como Apple Distinguished, do Catering 2019. E aqui, tem uma ligação com a nossa URBIS, porque ele é mestre de computação gráfica aqui pela nossa universidade. Frantz, gente, o meu nome agradeço, o meu nome da URBIS, da Maríndia e aqui do PPG, por terem aceitado o nosso convite, e te passo aí a palavra. Muito obrigado a todos, obrigado pelo privilégio estar aqui. Me honra muito poder voltar na minha alma mágica, porque eu passei muito tempo nesse campo, muito tempo, assim, nesse Paranoura eu estava com os computadores, assim, a programação, era o meu lugar preferido. Eu vinha de manhã cedo e voltava, acho que no último ônibus, e passava o dia inteiro na prefeição de caminhar, e ao longo desse tempo eu fui, obviamente, trabalhando com computação gráfica, minha área é a área da computação, e terminei indo para a área da docência, porque a parte que eu mais amo é ver o brilho no olho das pessoas quando elas entendem algum conceito e como isso transforma a vida delas. Mas eu tive que apresentar na minha gente, e aí meus contatos, se alguém precisar, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok não, e com absoluta certeza Tinder não. Eu trabalho hoje na Apple, o Devolver Academy, que é um programa da Apple em colaboração com o Instituto Eduardo Iacup, cujo objetivo é a formação dos profissionais de nível mundial. Então a Apple cria esse local, essa academia, quando os alunos entram, e ficam conosco dois anos, para ter todo o desenvolvimento profissional, não somente no desenvolvimento de aplicativos, mas como pessoas, como profissionais, como trabalhar, como negociar, como falar em público, então é um programa bem não. E eu tenho uma empresa particular, que é justamente focada no desenvolvimento de profissionais de álcool de emprego. Mas isso são algumas coisas. Eu queria rapidamente falar um pouquinho, começar com o vídeo. A Apple tem um evento, todos os anos, chamado WC, que é uma conferência para os desenvolvedores. Esse evento acontece sempre. No mês de junho, ela acabou de acontecer. E antes da pandemia era presencial, era muito legal ir lá, era uma semana inteira de palestras. E qual era o objetivo? Qual era o objetivo? O objetivo era nos passar todas as novidades que vêm no celular antes disso ir para o mercado. Então a gente fica sabendo o que o iOS vai fazer, as novidades que o iPhone vai ter, o poder também trabalhar. Tudo isso a gente fica sabendo em junho. Esses avanços são liberados pelo público em geral com o lançamento do novo sistema operacional, normalmente lá em novembro. Por que isso? Porque aí quem desenvolve software, ele tenta ser Uber, Netflix, iFood, qualquer coisa, tem tempo de adaptar todas essas novas tecnologias antes disso ali no público. Então a gente vai lá e é um evento assim maravilhoso. Acontece no Marquinhos, no Rio de Janeiro, que é lá em São José. Antes dela, só para a cidade, só para o São José, porque o evento é maior. Imagina em um lugar, só nerd. Tipo, nerd, nerd. Aquele que fica a calça, é curta, é banha, é branca, sabe? Todo mundo trabalhando ali. 5,4 mil pessoas para ver essas notícias e essas novidades. E a gente entra servindo sempre em um pessoal diga-se isso, para cada 5,4 mil pessoas. É muito grande. E aí todo mundo está emocionado, encontrado, apaga as minhas, tem uma pequena voz, que nem ninguém aqui diz, por favor, também, não sabe, estão nos seus lugares, estou aí dentro, vai começar, e somos recebidos com um vídeo. Normalmente é um vídeo inicial. Aí a gente, todo mundo senta, presta atenção no vídeo e depois aparece o Tim Cook ou o Steve Jobs, que era antigamente, aparece com as notícias. E eu queria que a gente tivesse uma olhada num vídeo que fomos recebidos naquela época. E aí a gente está no 7th floor, se você quiser me, 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 porque você vai precisar de cada vez que você vai em cada vez que você reventura. O 4th floor, e a gente vai a 12h30. Isso é onde eu estou? Para não, sim. Mas a grande move coming up, é meio que está meio que está meio que está Eu prometo, é só temporário. Ok, obrigada. Obrigada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A Apple sempre teve um piés educacional muito forte, desde o primeiro aos computadores. Tanto que tinha um programa chamado April 2, que era a Apple Class of Tomorrow. As escolas que quiserem entrar no futuro, naquela época, nós vendemos computadores com um preço muito mais barato. Isso ainda funciona, se alguém diz que é professor, que mostra que os equipamentos da Apple ficam muito mais baratos. Por quê? Porque ele entende que desenvolver esse processo criativo é mega importante. E a Apple, com esse processo, antes de a gente começar esse programa da Apple Academy, ela disse que como é que você trabalha para isso? Você transformou um programa educacional, ajudar a educação, além de equipamentos. E ela pensou, vamos criar uma metodologia de ensino. E ela foi atrás de como se ensina ali, quais são as melhores formas de se ensinar. Para isso, ela começou a estudar o aluno, que é o nosso aluno, que são as pessoas de hoje em dia. E ela percebeu qual é o ecossistema onde o nosso aluno vive. Esse ecossistema onde o nosso aluno vive. Tudo o que ele faz é nesse ecossistema. Ele lê livros no quinto. Ele tem acesso ao celular, ele tem um computador, ele tem um watch, ele tem consoles. Então, na verdade, esse ecossistema é o nosso aluno. Eu quero que vocês vejam como esse ecossistema é. É profundamente grato, profundamente movimentado. Ele é muito diferente do que nós estamos acostumados. Então, eles já nascem nesse conceito seu. Então, eu quero que vocês pensam, como para eles lerem é mais difícil. Por quê? Porque eles estão acostumados com mais coisas rápidas, muito rápidas. Não é, né? Um tweet, eu quero quarenta, quarentenas, oitenta, quarentenas. Eu quero um resumo. Então, eu preciso começar a trabalhar de maneira diferente, porque para eles é diferente. Sabe, as aulas são diferentes. Vocês podem ver que já é um padrão de aula diferente. Eu comecei com o quê? Com o vídeo. Por quê? Porque o vídeo vai chamar a atenção de vocês. Já vai colocar os seus no fluxo de aprendizagem que a maioria de vocês é dessa geração. Então, eu já preciso começar a trazer mais recursos audiovisuais, trabalhar essa forma. Além desse ecossistema, eu quero que vocês vejam um pouco mais do ecossistema. Eles vejam aqui. O ecossistema deles são aplicativos. Entendeu? Eles se comunicam por aplicativos. Eles se localizam por aplicativos. Eles vendem TV ou consomem mídia por aplicativos. Eles mandam mensagem por aplicativos. Eles tiram foto. Tudo é por aplicativos. Isso não para. Isso vai crescendo e crescendo e crescendo e vai aumentando e aumentando. Eles fazem absolutamente tudo por aplicativos. Vou ter como exemplo aqui. Eles pedem comida pelo aplicativo. Fazem compras por aplicativos. Vem a bíblia por aplicativo. Eles colecionam imagens, movimentos pelo aplicativo. Jogam por aplicativo. Fazem produção de bancários pelo aplicativo. Tudo que eles fazem é terminado na tecnologia. Então, para eles, a tecnologia faz parte do ecossistema. Eu preciso começar a entender que tecnologia, uso de tecnologia é o ecossistema. Quanto mais eu tiro a tecnologia do processo de aprendizagem, mais eles se sentem um peixe fora d'água. Está reflatando alguma coisa. Está reflatando alguma coisa. E eu mesmo tive experiências. Minha filha não vai gostar de falar antes. Quando meus filhos eram menores, o meu filho menor, o apelido dele é demolidor. Por motivos nós. Eu sabia quando ele era pequeno, quando ele ia fazer o número 2 do banheiro. Porque ele pegava o e-pete. Quando ele pegava o e-pete para ir no banheiro, eu disse, vamos fazer o número 2. Por quê? Porque não se dava nas mãos. Ele sentava. Ele ficava ali jogando, fazendo alguma coisa. Tinha batalhos. Ele não precisava de barco. Segou tudo. Então, ele ficou jogando e ficava tudo. Mas a ideia é que eu tive que forçá-lo. Não. No banheiro, a gente não leva dispositivos. Eu tive que forçar os horários de uso. Eu tive que ir contra a corrente. Porque eu precisava pensar de maneira diferente. Eu não podia deixar que essa tecnologia tomasse conta de tudo. Então, eu tive que ser intencional no uso da tecnologia. Tem momentos que tu vai começar a usar tecnologia. Tem muitos momentos que não. Você precisa, sei lá, tinha um bebê de casa, um tema. Que a professora dizia, estude as plantas. Ele é para o Google. Não, não. É para o pátio mesmo. Uma planta. Não é no Google. Então, a gente precisa ser intencional. Mas nesse processo da época, eu entendi como é hoje. Ele já foi para a televisão. Ele disse, olha, com todo esse monte de tecnologia, por que os pessoal ainda vêm televisão? Por que eles ainda vêm televisão? Olha, eles têm iPad. Eles têm Apple TV. Eles têm Nightbook. Nós, Apple, oferecemos um monte de equipamentos. Por que eles continuam assistindo TVs? E aí, ela falou atrás de quais são os programas que eles mais viam. E ela fez uma análise de por que as pessoas ainda continuam a televisão. E, para isso, nesse programa, ela contratou o programa que, naquela época, era o programa mais visto dos Estados Unidos. Como chamar essas duas pessoas para entender por que o programa deles tem tanto sucesso? Por que todo mundo está vendo o programa deles? Por que essa geração, esses jovens gostam desse programa? E contratou eles e botou junto na pesquisa. E eles descobriram que os programas que eles mais velhos são todos esses aqui. Porque todos esses programas têm um elemento em comum. E eles analisaram e analisaram e descobriam várias coisas. E eu falei, ó. Que me evangeliza desse programa, sei lá, que eu lhe adresse. Porque minha esposa já está casada comigo há muito tempo. E não parava de ver aquilo. E era olhar para esse mulher que já está casada. Ah, mas os vestidos de moda vão ser casados de novo que ela vai casar de brancos. Ganharam, né? Mas não foi para ela. Ela olhava assim. Não, foi tudo igual, né? Porque é de brancos que eu fiz isso. Depois foi para... E não para a obra. E aí ela queria reformar a casa toda. Mas todos esses programas têm um elemento em comum. Por quê? Todos eles têm desafios. Todos se baseiam em desafios. Olha, temos essa casa. Esse orçamento precisamos reformar. Temos esses ingredientes. Precisamos fazer comida com esses ingredientes. Temos, no caso do Meat Busters, nós temos... No caso do Meat Busters, quem que tem? Tem aquela regra, que tem a regra dos 5 segundos. Que se uma comida cair no chão, e tu em 5 segundos levantar e comer não dá nada. Esse é o nosso desafio. Vamos descobrir se é verdade ou não é verdade. O programa inteiro se baseava para descobrir se o cara moveu, ou não moveu e comer. Ou essa regra dos 5 segundos, 10, 12. O filho... Essa regra era a hora e meia. A hora e meia. Aí a hora e meia. Depois estava ele inteiro. A gente teve que ensinar que a regra dos 5 segundos é 5 segundos. Mas o Meat Busters se baseava nisso, em apresentar desafios e comprovar hipóteses. Essa hipótese é verdadeira ou é falsa? O programa inteiro se baseia nisso. E, em cima disso, a Apple desenvolveu uma metodologia chamada Challenge-Based Learning, CBL. Que é baseada em desafios. É o programa que nós usamos dentro da Apple development para a carne. Os alunos entram na faculdade. Tudo que a gente faz é desafios. E eu conseguia, à medida que ia trabalhando, dizendo que isso aqui faz sentido. Isso aqui faz sentido. Os alunos começam, na verdade, de uma maneira muito significativa. Em parte, reduz o meu trabalho como professor, como o responsável por trazer conhecimento e passa para eles o desafio de correr atrás das soluções. Por que ele funciona? Tem três etapas. A primeira delas é a Engage. Onde se lança o desafio. O que você acaba no Engage? Eu preciso trazer um desafio que empolgue as pessoas. Como descobrir alguma coisa. Essa empolgação, esse desafio, que é uma geração que adora desafios, tem que empolgar todos eles. E aí, vocês têm que resolver esse desafio. Com essas premissas, nesse tempo, etc. Lembrem que essa geração adora desafios, porque, se vocês olham no... Lembrem do High's Bucket Challenge? Todo mundo botando, não sabe, não é imaginado em cima. O YouTube estava cheio de desafios. Tinha até um negócio, não me lembro. Não sei se era. A Aleia Azul, que as pessoas faziam desafios e caminharam no novembro. Isso aqui é uma loucura. Imagina assim que adora desafios. Envolva as pessoas em um desafio. Proponha desafios. E nós vamos, em seguida, bem na próxima, vai chamar Investigate. Esse desafio vai trazer um monte de perguntas. E nós precisamos responder essas perguntas. Então, pegando como exemplo. Vamos descobrir se essa regra dos 5 segundos vale normal na comida. Esse é nosso desafio. Ok. Vamos provar isso que é falsa verdadeira. Esse investiguei chegando em um monte de perguntas. E perguntas. Qual é a quantidade de germes que é possível ingerir sem ser nociva? Porque para eu saber se as regra dos 5 segundos vale, eu preciso saber qual é o limite que eu não posso para fazer e qual é o limite de aceitar. Para se ingerir esse problema, temos que pesquisar isso. Como é que eu meço a quantidade de germes no pão que caiu? Eu não sei. Eu preciso descobrir como se mede a quantidade de germes no pão. E aí, isso vai levantando perguntas e perguntas. Esse levantamento de perguntas para eles estudarem, para eles que vão atrás da informação. E depois vem a parte do étnico. Ok. Então, agora vamos voltar na prática desse jeito que o futuro não funciona. Então, tudo isso baseado em gerar mais perguntas do que respostas. Em gerar mais perguntas do que respostas. E, dependendo do desafio, as etapas se sobrepõem. Então, eu posso ter desafios onde, enquanto estou ainda envolvendo eles, temos esses dois desafios. Eu não sei quantos dois gostam mais, professor. Então, eu investigo a quantos dois gostam mais. Aí, eu descobri o que o que vai fazer. E aí, tudo certo. Temos duas três hipóteses. Ou, no caso desse aqui, isso é normal. A parte de ação continua com a investigação. Ou seja, eu botei alguma coisa para funcionar, mas eu preciso saber se a pessoa gostou ou não gostou. Então, bota a pessoa aqui. Analisa. Ah, a pessoa não gostou. O resultado foi esse. Então, é um framework que dá para trabalhar muito. E depois que termina o processo, esse ciclo, esse primeiro ciclo, nós temos, para mim, um dos elementos mais significativos na educação. Uma reflexão crítica. O aluno precisa refletir sobre tudo o que ele fez. Cada vez que ele. Ele passa a investir em alguma coisa, ele vai investir em alguma coisa. Agora, é o que tu sentiu? No caso, duas semanas. E tu pensa. O que que tu fez nas duas semanas passadas que deu certo? O que que tu fez que não deu certo? E o que que tu faria melhor? Não faço isso só no final. Mas, de tempos em tempos, eu trabalho essa reflexão. Para agora. Tu está fazendo um exemplo. Para agora. Tudo que tu estudou, tu pesquisou, tu trabalhou, tu implementou, tu fez, tu construiu. O que que deu certo? O que que não deu certo? E o que que foi diferente? E a outra que se geram mais perguntas. Ah, não deu certo. Por que que não deu certo? Eu quero saber por que que não deu certo. Então, a ideia não é simplesmente fazer a profissão dessa pesquisa. Eu fiz, levantei, vou ter esse medito, se não deu certo. Mais importante para mim é o que que não deu certo. É o que que tu mediu. Por que? E aí, nós temos essa reflexão crítica. Nós temos três tipos. Normalmente, não trabalhamos todas elas. A primeira delas, ó. Reflexão na ação. Enquanto eu estou fazendo, eu estou refletindo. Eu coloquei isso aqui. Vai, não foi demais. Tira, tira, tira. Vai explodir. Elementos químicos. A gente, enquanto está fazendo, a gente escala o refletivo. Por isso que é cada vez mais falha em metodologias ativas. Que da hora. Você fala cada vez mais falha em metodologias ativas. Por quê? Porque enquanto eu faço, eu estou pensando. Eu estou refletindo. Isso é natural. Isso vai idolatrar naturalmente. Reflexão para a ação. Isso eu nem sei quando a gente faz. Quando o aluno fala, tu vai trabalhar isso. Tu vai fazer alguma coisa. Eu preciso que tu te prepare. Nem no mercado corporativo. O pessoal vai para o aluno e você tem ido no briefing. E entra o aluno e você mostra o quê? Ah, é mesmo? Alguém me atualiza? Nós precisamos trabalhar. Você, semana que vem, vão fazer alguma coisa. Como você se prepara aí? Agora, o mais importante que a mim, é a reflexão sobre a ação. Depois que eu fiz, é começar a refletir. O que dizer certo? Por que devemos refletir sobre a ação feita? Olhem como no processo educacional, a reflexão é muito importante. No CBL, quando a gente trabalha, está na época da área. Eu mesmo, todo mês, tenho que fazer a reflexão. Eu tenho que sentar todo mês, ligar no caminhão. E fazer um vídeo para o meu superior. Dizendo, o que deu certo? O que eu fiz esse mês que deu certo? O que eu fiz que não deu certo? E por que não deu certo? Ou por que deu certo? E o que eu vou fazer melhor no próximo mês? Então, isso como docente me força a todo mês parar. De olhar para a minha prática e dizer, isso aqui não funciona. Por que não funcionou? Eu acho que o exercício estava mal direcionado, a atividade não estava legal. Precisamos sair do ambiente e verificar os usuários. E dar todo mês o próximo vídeo. E os alunos, constantemente, estão fazendo reflexões. Então, pessoal, sexta-feira, reflexão. Fale tudo, analisem e me mandem a reflexão. Todos eles têm que fazer um vídeo, um PowerPoint, o que vocês quiserem, sobre reflexão. E aí, eu consigo perceber, porque a gente já ouve todas as reflexões dos alunos, que ele não entendeu. Já sei, ele não entendeu. da maneira que ele parou e eu sei exatamente aonde ele não entendeu. Eu lembro, muito claramente, da minha filha. Quando ela era menor, estava fazendo exercícios. Eu lembro claramente que ela estava fazendo exercícios. Estava aprendendo do porcentagem. E ela chegou para mim. Me ajuda no último exercício. A professora mandou o sétimo exercício. Eu fiz seis. Os seis estão... Consegui terminar. O sétimo não consegui terminar. Aí, eu vi um enunciado desse tamanho. Eu preciso entender aonde ela... Eu preciso entender aonde está o problema. Filha, como é que fez o primeiro? 10% de 100. Essa vez, 10% de 100. A maior barbada. Quer dizer, o que quer dizer porcentagem? Não sei, pai. Eu sei que eu pego 10, boto aqui, boto 100 aqui e dá a mesma coisa certa. Filha. Depois eu te perguntando. O que quer dizer 10% de 100? Eu não sei. Eu sei que tu pegar o 10, bota aqui, bota 100 aqui, tu divide isso aqui e dá certo. E os seis primeiros exercícios, ela fez assim, sem ter noção do que era porcentagem. E acertou 6. O sétimo, que era o enunciado, ela virou. Porque ela não entendia o conceito de porcentagem. Ele disse, não, eu preciso levar ela a pensar, a refletir sobre o que é porcentagem. Só que se fosse uma prova, ela estava passada. Sem ter noção do que é porcentagem. Porque quando ele saiu de 7, ela estava passada. Então, a ideia também é de levar a pessoa a refletir sobre os conceitos. E aí fica alguma sugestão de livros. Não se preocupa, depois eu vou passar os slides para a professora aqui. Vários livros. É uma paixão. Então, tem vários livros sobre neurociência, sobre aprendizados, sobre como as pessoas aprendem hoje. Então, como funciona as coisas, como funciona a verificação, persuasão. Toda uma série de materiais. E aí, a gente vai para esse YouTube, Netflix, essas ferramentas digitais. E a gente encontra vídeos como esse aqui. Você já ouviu falar no chat de GCP? Ah, meu amigo, tem uma inteligência artificial agora que vai acabar com a vida dos professores nesse mês. Eu vou te ensinar a como que você pode fazer uma rendação e entregar para os seus professores sem você saber... Nossa, meu Deus, você vai me matar, né? Eu vou mostrar para você como você pode usar o chat de GCP na sua escola, porque você vai me matar. É sério. Bom, eu só ouvi um textinho. Mas o que me surpreende, é que como você pode usar o chat de GCP para fazer uma redação sem saber? Não é usar a ferramenta para aprender. É uma redação sem saber. Tem alguém que está ensinando aqui um monte de ferramentas. Vou te mostrar a forma da porcentagem. Tu mando 10 aqui, tu mando 100 aqui, tu mando os números. Vai funcionar. Vai continuar burro como vocês. Mas vai funcionar. E os alunos estão querendo isso aqui. E ainda lhe botam a culpa na inteligência artificial. Bota a culpa na inteligência artificial. A inteligência artificial faz isso. Na inteligência artificial de GCP para a redação da classe autista. Quando eu comecei a procurar, cada vez me informo mais. Tem essa aqui, a revista MIT Technology Review. Acho que foi no mês passado. Ela publicou AI Scamio for the Classroom. A entrevista está fazendo para a sala de aula. E aí ela tem uma reportagem. Conhece os professores que estão trabalhando ela para mostrar como ela pode ajudar a educação. Por exemplo, em tecnologia a gente pode trabalhar. E ela vai nos ajudar se a gente souber trabalhar. E uma das coisas que me chamou muita atenção. Peguei uma página ali. De novo que um dos assuntos é pensamento crítico. E é a minha maior crítica dos professores. A cola. E eles dizem assim ó. Colar não é um problema. As escolas sobreviveram nas calculadoras. Que era a cola. Antigamente o Google era a cola. O IPED era a cola. Ou o site. Sabe ninguém. Nem me lembro o nome daqueles sites que os alunos diziam. Mas o Instagram era uma montinha. O cara só pagava não sei quantos reais e ele estava pronto ali. E websites ninguém mais. Então na verdade a cola sempre desistiu. E aí que está o grande problema. Aí que está o grande problema. Então eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui temos um docente e uma luna. O que essa docente diz? Olha, eu preciso que você me faça alguma coisa, uma atividade. Seja uma maquete, imaginando arquitetura. Alguma coisa para a galera periódica. Ou me responde umas perguntas. A professora manda essa atividade. Claro que não. Preciso que você faça isso. A luna recebe isso aqui. Isso ok. Preciso fazer isso aqui. E ela vai desenvolver para a professora. Só que se a gente se dar conta. A professora pediu a atividade. O foco da aluna está onde? É entregar a atividade da professora. Com essa entrega, ela vai ter uma avaliação. A grande questão é que o foco está no produto. O foco do aluno está aqui. Não vai aprender. O foco do aluno está no produto. Se eu entregar o produto, também. Por quê? Porque o professor vai avaliar o produto. Se o produto é um monte de respostas numa folha, eu vou entregar esse monte de respostas numa folha. Se o produto é uma maquete, eu vou tentar na maquete estar de boa. Porque, na cabeça, a gente ensinou. Lá, literalmente, a educação, a gente veio. De colégio, nos ensinou que o importante é a entrega do produto. E que o profissional avalia o produto. Isso produz algumas coisas. O mesmo estímulo. Por quê? Primeiro, por que você me manda fazer isso? Todos nós já vimos, sabe? Basta. O que serve? Quando eu vou... Eles estão sentindo aquilo. Eles dizem, o professor não vai pedir uma coisa que não serve para absolutamente nada. E eu estou fazendo uma coisa só porque ele pediu sem propósito nenhum. E eu sempre ouvi para as professoras, eles dizem assim, quando você crescer, você vai descobrir para quem quiser. Eu cresci e ele vai descobrir para quem quiser. E aí, o que acontece? Se eu não percebo que a entrega do professor que for nada, se eu for nada, isso aqui é jogado no lixo. Ou seja, não teve propósito nenhum. Ele diz, cara, eu não mato. Vai pegar aquilo. Botar uma cabeça em cima, botar minha cabeça e botar no lixo. O que isso é? Atrapassa ou agora. A próxima vez, eu não me mato mais. Por quê? Ele vai botar no lixo mesmo. E a gente, professores, falamos assim, na minha categoria, professores, nós fomos coniventes juntos. Começávamos agora de trabalho, 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 trabalho. E agora vamos se acostumar. Se acostumou a que atrapassa faz parte do sistema. Só que atrapassa, antes era uma cola. A gente pegava o cabelo, a gente pegava as negras, a gente achava a cola e o que fizeram. Se o professor não achasse... Eu falei, porque o professor foi entregue. Aí depois veio a calculadora. Não pode a calculadora. Aí veio o Lúcio. Tinha algum tradócio com a calculadora. Tem um monte de coisa. Aí começou a vir. Google. Google não pode. Depois o Wikipédia não pode. A gente foi deixando a coisa acontecer. Em vez de ensinar, isso aqui é normal. E deu certo. Até que veio o chat já fechando. Por quê? Porque ele dá respostas mais inteligentes do que eu. E aí me magoou. Aí, pelo amor de Deus. Ele dá respostas mais inteligentes do que eu. Ele faz coisas. E ele foi subindo na capacidade. Até o ponto que eu posso pegar o trabalho dos alunos. E aí colar e dizer assim, ó. Avalio. Avalio e diga os pontos onde está levado o raciocínio lógico. Avalio. 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 O que for. O que for. Vai ajudar. Tem um propósito. Tem um sentido que eu vou fazer. Eu não tenho mais. Pra que serve isso? Eu comecei. Não. O que é? Porque se eu entender a sala. A sala é a tela periódica. Eu vou poder. Sei lá. Se eu fizer uma meditação que vai ajudar essa criança com câncer. Ou se eu fizer um prédio adequado. Vou ter um hospital pra essa criança com câncer. Eu dou sentido. O que isso faz? Com que o foco do aluno não está mais na entrega. está no propósito, lá no fundo. O propósito não está, mas eu preciso entregar isso aqui. Estou ajudando lá na frente. Eu preciso fazer o meu melhor, porque tem um resultado lá no final, um propósito. Isso me ajuda a desforçar. Isso é um saco barato, das crianças, ou seja, no caso, uma motivação intrínseca. Nós somos movidos por propósito. Então, bem, quem é docente é movido por propósito. Não é. É por propósito. Por recompensa. De 50 alunos na sala de aula, 12 anos é professor. Eu não estou movido. Os outros 48, mas que acabou, me livrei daquele caso. Então, a gente é movido por propósito. Só que a gente esqueceu de botar isso aqui. Esse propósito, como é que eu consigo mensurar isso? Quando eu começo a olhar, não a entrega do produto, mas o processo. O que eu começo a fazer? Botar recabas determinadas. À medida que você vai fazendo, eu quero mudar tudo o que você está fazendo. Então, daqui a duas semanas, eu quero ver como é que você está fazendo esse processo. Eu vou corrigindo, vou alinhando. E aí, vou fazendo isso aqui. Essa interação com o docente faz com que a melhoria seja contínua. E aí, traz inovação. Por quê? Porque, como o docente sabe mais do que eu, ou a metodologia, ou alguma coisa, eu começo a fazer pontos e pontos e pontos, até que eu chego no produto. O produto não é mais importante, não é relevante como é antes. Não é relevante a calça. Não é relevante a calça. E aí, o fórum fica no processo. Então, na verdade, a gente precisa ensinar os alunos que é mais importante o processo, e muitas vezes superar até o produto. E eu vejo a dificuldade que nós vamos ter na calça. A gente começa a fazer alguns aplicativos e o aplicativo não saiu tão bom. Diz assim, ok. O que que eu estou fazendo nesse processo? O que que tu faria? Onde tu errou? E aí, ele entende que isso aqui é mais importante. Aí, chega um produto que ele não quer. O que que ele faz? Ele volta e começa de novo uma outra etapa e vai melhorando. E aí, ele entende que não é a cola, não é a entrega do produto, não é usar o chat de GPD no lugar daquele. Não estou preocupado com a entrega. Estou preocupado com que o chat de GPD me diga as coisas onde eu errei. Então, eu escrevo alguma coisa, eu uso o chat de GPD para passar, ó, me analisa onde eu errei. Essa ligação, isso aqui não está certo. Ah, como que eu vou responder isso aqui? Eu começo a entender que o processo de aprendizagem é muito melhor do que a entrega. E se a gente percebe, é como se eu estou trabalhando com uma modelo mental deles que eles têm, eles sabem, é a geração Netflix. Pergunta para essa geração de hoje, eles têm mais filmes ou séries? Mais séries. O que que a série faz? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E às vezes as séries, sabe, a primeira temporada é legal, a segunda é legal, a terceira já é assim, o dia, eu tenho que ter qualquer coisa que se calme, posso ter mais dinheiro. Eles continuam a vida. e eu disse assim, quatro temporadas de vez, a análise horrível. Não tinha sentido, mas continuaram vendo. E vão ver a quinta, acho que tem 21 temporadas, de vez, a análise, não sei. Mas alguns são quase informados como um cirurgião depois do dia. Eu amei, duas temporadas. Só que a gente se acostumou na nossa era com filmes. A gente aumenta o trabalho do livro. Na área final, é uma geração de séries. E vive em intervalos, em períodos menores. Então, o que eu faço? Eu dou a minha aula e no final, eu disse, pessoal, não deu tempo de ver. A melhor parte da aula, semana que vem, a gente volta, não deu tempo. Está todos eles aqui. Sabe aquele ganchinho final do treinamento que vai para o outro? Eu faço a mesma coisa. Por quê? Porque é um modelo mental como eles pensam. Eles pensam dessa forma. E aí, depois disso, com base no resultado, no processo, e quando esse processo contribuiu para o propósito, é que eu dou a má. Faz toda a diferença para eles. Absolutamente toda a diferença. Por isso que a gente vê que essa geração, que às vezes não se esforça tanto, na educação, mas se esforça de maneira brutal e dantesca em causas sociais. Por quê? Porque eles têm propósito. Porque eles têm propósito. A causa social deu um propósito para eles. E às vezes, quando eu sei, a pessoa desenvolve assim como animais de rua, ah, porque eu tenho abrilho para animais de rua para me encontrar. Eles fazem de tudo. Matam a alma para ir lá. Porque eles têm propósito. E porque eles entendem esse processo. Porque eles têm uma coisa interessante que eu ajudo os alunos a desenvolver games. Parte do aplicativo que é o caso é games. Então, eles têm que ver. E tem uma característica mais velha que eu falo muitas vezes para os meus alunos quando desenvolvem games que é processo promove engajamento. Progresso promove engajamento. Se eu não vejo progresso, eu não me engajo. Vou dar um exemplo. Os estudos que eu venho assim em maio, já jogaram no maio, não? Pergunta. Para que você tem umas moedinhas no maio? Só para me dar percepção de progresso. Eu pego moedinha, pego moedinha, pego moedinha. Quanto mais eu pego moedinha, mais eu me engajo porque eu estou vendo o progresso. Eu tenho jogação. Para que você tem minhas alunos? Só para me dar percepção de progresso. Eu estou pegando, estou pegando. E quando eu estou pegando, eu estou pegando. olhem como normalmente nós somos. Eu pego, sei lá, me treino uma disciplina, uma aula, eu leio uma menina, me empolguei, e eu digo assim, oi? Se naquele momento ela não me dá nenhum sinal, ela é uma... Eu percepção de progresso? Não. Minha tendência é me desengajar. Agora, se ela me dá... Ela dá uma risadinha, mas eu progresso. E que? Eu faço um progresso. Eu faço minha idade, não mais. Aí, quando vamos tomar, vamos tomar uma coca, vai lá. Aí, eu vou sentar, tomar um graça, eu te come o dedinho e ir para tocar na mão dela. Se ela me curtirava, não, eu não percebi progresso, aí eu faço, eu dou uma recuada. Mas, agora, você me deixou a mão ali, vai sentir progresso, aí eu faço minha idade, não mais. Mas, funcionando assim, por isso que os jogos, eles se encaram tanto, porque eles têm essa escada, elas constantemente estão percebendo progresso. E é por isso que fazer atividades onde o professor constantemente está valendo, os ajuda a perceber progresso. E esse progresso, eles aumentam, o engajamento, eles terminam fazendo mais atividades. Então, uma das coisas que a gente tem que trabalhar é incluir esses elementos de games na nossa sala de aula, que é a percepção de progresso. Vamos dar 50 exercícios de matemática para resolver. A cara foi lá em casa, resolveu 50, não sabe o que está certo, está levado, ele não percebeu progresso. Ele só entregou uma caneta, mas não tem progresso. Ele vai conseguir mais. ainda mais. E aí tem um esse livro aqui, de Max Hicks, que é um livro muito interessante, eu digo, o autor, ele diz, a maneira como nós ensinamos matemática está em, está quebrado, não funciona. E agora, primeira premissa, nós ensinamos matemática do ponto de vista de que quem excluiu toda a tecnologia digital ou seja, ensinamos matemática como se não houvesse calculadores, não houvesse computadores, não houvesse nada. Quando na vida tem esse equipamento que existe, nós devemos ensinar a matemática já a partir da premissa de que esse recurso vai ter, nos primeiros anos, cada vez menos, mas à medida que vai subindo, e aí ele cria uma parte, ele defina as perguntas, você melhor conhece com perguntas, as coisas que podem ser resolvidas computacionalmente, compute as respostas e depois analise. Ou seja, ele inclua a questão tecnológica no meio. E aqui ele traz o livro, o autor traz, um exemplo, com a pergunta, a pergunta que ele tem é, será que podemos saber olhando o sangue, uma amostra de sangue, se tem leucemia, não tem leucemia? A pergunta é, o desafio é esse, será que eu tendo uma amostra de sangue e podemos chegar a saber se tem leucemia, a pessoa ali faz várias perguntas? Como eu posso ter uma imagem das células no sangue? Não sei, vou pesquisar. Aí a matéria, o conteúdo, a informação tem sentido, porque eu estou tentando resolver isso. Outro tipo de pergunta daqui, como podemos medir se isso é verdade? Como é que são as células? Então ele diz, levante perguntas, qual é o desafio e levante perguntas? E para aí, também, né? Estou com tempo, mas não sei quando eu. Vamos ver se eu acho que é isso. Gostou muito, John Medina, tem um livro chamado Brain Rules, que mostra assim, dois detalhes de como funciona o seu cérebro, em português, foi traduzido por Aumente o poder do seu cérebro, com 100%, finalmente o poder do seu cérebro. Você nos explica como ele funciona. E aí, se você trabalha em uma empresa moderna, você deve entender como funciona o cérebro. E ele continua. Se você é jornalista da educação, o seu papel é a expansão de cérebros. Ou seja, levar ao pensamento crítico. Levar ao pensamento crítico. Gosto muito dessa frase. Se a sua mentalidade de que, na verdade, não profissional é entregue de conteúdo, você acabou de ser ultrapassado por um mês de vídeo. Porque se acabou só entregar conteúdo, o YouTube tem coisas muito mais, existe muito mais engraçado. Agora, essas interações do adiocêntrico com ele mesmo, como se fosse um episódio. Vamos sentar, vamos dar uma olhada. Não, olha, eu faço perguntas. Não tem pessoal ali na casa que vem grana de mim. Sabe, não sei se eu vou tirar um problema e não me deram mais perguntas. Sim, esse é o meu papel. Não, mas eu queria saber respostas. Não, respostas. Tem um público. Ah, mas ele não queria saber respostas. Tá, isso. Que bom, agora eu estou continuando por aí e o meu papel é instigar o cérebro deles a achar respostas. Só que modelos tipo episódios de Netflix. Não é como a gente fazia isso. Você tem que entregar isso aqui. No meu caso, é uma acertação de mestrado. Esse trabalho é três meses, volta daqui três meses. Ah, três meses é um... Não, é de episódios, é de modelos de Netflix. E para terminar, eu queria falar rapidamente da geração C. O que é geração C? Geração C, não tem nada a ver com X, Y, Z, bilênia, ou B, não tem nada a ver com isso. é a geração cujo modelo mental, o modelo de pensar, a forma de pensar, está baseada na era da internet. E por que se chama de geração C? Porque eles fazem e começam com a letra C. Então, o modelo mental deles é esse. E eu quero analisar algumas das características, não mostrei todas. Primeira vez, elas vivem em computadores, celulares e consoles. o mundo deles é esse aqui, eles vivem assim. O dia inteiro com isso, computadores, celular e console. Eles largam o computador, vão no console, o console não não abre o celular, eles vivem nisso. Outra característica da geração C, eles estão sempre conectados. Sempre. Não é como nós, lembra aquele barulho de um vídeo de a gente se conectar? Não, eles não vivem nisso. Eles estão sempre conectados em todo aquele lugar. E chega a ser um absurdo. Eu encontrei um aluno, eu montei o meu celular para os meus alunos, a não ser que eles estejam fazendo o PCC ou uma dissertação comigo. Aí eu dou o celular para mim a chance. E o aluno, ah, professor, eu estou precisando de uma ajuda na minha bibliografia. E ele me perguntou, daqui a pouco eu escuto um barulho de descarga. E o cara é maneiro, ah, senhor, não, 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 é um bom medo de falar de comunicador. Não sempre conectados. Virem se comunicando. Eles vão tudo a não me dar. O tempo inteiro mandando mensagens, áudio, o tempo inteiro eles estão se comunicando. Eles se comunicam até o tempo inteiro. Meu filho passa quatro horas no colégio, chega em casa e continua conversando com os colegas. Ah, mas... Não, tem mais coisa para falar. Eu não sei o que eles falam. vivem em comunidades. Eles têm uma facilidade para ter comunidades. Eles entram no primeiro dia da sala de aula e ninguém se conhece e algum deles se fala só vou fazer o passado da turma aqui e não me passa o celular. Perfeito. Virem uma comunidade entre esses mundos. E grandes coisas foram feitas em comunidades. Como Andrade Linux, sabe assim, tem uma prática na Linux. Muitas coisas funcionam porque eles têm essa habilidade de viver em comunidade. Eles vivem colaborando impressionante assim colaborando na Wikipédia. Ninguém escreveu isso. Um monte de gente colaborou. Eles têm esse prazer em colaborar. Aí eu fico... Eu fico e botei esses subtítulos me surpreendam porque saiu um filme, alguém tirou o filme, duas horas depois de me cair na internet alguém fez a legenda. E ele fica pensando, pensa bem, legenda? Não é olhar o filme. É olhar, parar, pensar como é que eu faço uma frase que encaixa naquilo ali, volta... Ele ficou seis horas para fazer uma legenda. De graça. Porque ele adora colaborar. Na sala de aula, eles não querem colaborar. É impressionante, mas ali na legenda eles colaboram. Eles vivem customizando. Eles vivem customizando. Eles querem tudo que os outros têm mais com a minha cara. Então, o exemplo disso acaba de celular. todo mundo tem uma cápsula para ver se com a minha cara. Minha pai. E chegamos naquelas coisas que meu pai comprava a cadeira no escolar. Começou semestre, começou o ano e comprava uma cadeira lá pegada, caderno de ouro fechado e era meu. Agora, você vai, tem cadeira da vaga. Ele vai lá, finalmente, compra o cadeira da vaga e fala, ah, pai, vai no sereia. Vai no sereia era no passado, então tem modelo. Agora vai no borboleta. Aí não acredita em botar a trocava a cadeira. Porque eles querem tudo que todo mundo tem vive comentando isso a impressão. O YouTube era para ver vídeos. Não, o YouTube era para comentar que produção morreu. Eles comentam tudo. Impressionante, me surpreende. É muito comum. Acorda uma, uma menina, uma moça, acorda de manhã cedo, você está vendo um monjol aí e a primeira coisa que você faz, ela tira a sua pele. Faz benzinho e uma boa imposta essa foto. Se ela impostasse, já seria a juíza da humanidade, mas a pior ainda são as alinhas. Ai, linda, diva, maravilhosa, para que mentir, porque eu preciso comentar. Eu tenho essa ânsia de comentar as coisas. Vivem colecionando. Impressionante como eles colecionam. Eles gostam de gado, 107 milhões de fotos de gado. Gostam de fontes tipográficas, baixam fontes da internet, baixam fontes. Gostam de série, baixam série, baixam série. É impressionante. Tanto que a rede social crítica surgiu de entender esse modelo mental. Essa geração adora colecionar, está lotando os H2 dela. Eu vou fazer um negócio diferente. Onde a rede de baixar, ele pina e a rede social se deu de entender essa geração. Vivem curtindo. Tudo tem que ser curtido. Tem que curtir ou discutir. Tanto que esse joinha, todo mundo faz joinha entre o outro lado. Joinha faz parte da nossa vida. Vivem compartilhando. Ou seja, quando eu encontro alguma coisa que eu gostei, preciso passar por todos. Boa ou ruim? Olha só a foto do professor pulando e passa. Eles precisam compartilhar. E aqui uma coisa interessante. Eles preferem o caminho ao destino. Para eles é mais importante o caminho que o destino. eu sairia com o destino. Perguntei o meu pai e o meu pai perguntaram no destino. Ah, eu vou na casa do Carlos. Hoje eles não. Onde ele fala? Não sei no caminho e vamos decidir. Como o caminho vai decidir? Ah, porque a gente vai conversando no WhatsApp e ainda não sabemos onde é que vamos. Eles saem sem destino. Aí eles entram nas empresas e eles não estão preocupados com a cadeira onde eu vou chegar. Eles falam para o lado não, isso é legal ter que ver na minha casa assim, na minha empresa tem capeteira, tem uns colchões, tem uma mesa de pingue-pongue. Eles estão preocupados com o caminho. Porque na temporada, nas séries do Netflix, a jornada é mais importante do destino. Então, como professores, nós precisamos de duas coisas. Entender que eu tenho que apontar o destino. Tudo que está fazendo, eu tenho que ensinar que destino é importante. Mas eu também tenho que considerar que o caminho, entenda-se, a minha aula tem que ser feita. porque eles estressam mais o caminho. Quer dizer, tem um aluno, um ex-aluno que já se formou, ele não fica mais do que oito meses em milímetros. É impressionante. Eu sei que o cara com o Luiz não está legal lá. Daqui a pouco todo mundo vai lá para o público e ninguém vai te contratar. O cara a seis meses, o desafio lá é muito legal. Eles são sempre preocupados com a jornada. Nós, como professores, nos preocupamos com o conteúdo. mas não pensamos jornada. Precisamos pensar jornada. Quem é que está sempre no motor de tudo? Eles controlam a televisão, o WhatsApp, o celular, eles controlam tudo. Eles precisam dessa autonomia, caçar responsabilidade para eles. Não. O dono do processo é tu. Eu adoro, te queria. E, por último, vivem criando. Eles adoram criar. Criar vídeos, criar qualquer coisa. Eles chegam na praia, nem foram no Rai, mas não estão nem nem de suma nem de que eles tiram os sapatos das mesas, alegassem as calças e tiram uma roda na praia, curtindo. Nem, mentira, só a folha. Ele criou uma peça. Agora, a minha grande pergunta é que, se o modelo mental deles merece, quantos desses elementos tem na nossa aula, no nosso processo educacional? porque se eu não incorporo isso, a aula pra eles não faz sentido. Eu preciso começar a incorporar esses elementos no processo educacional. Porque, como eles têm a geração que foi criada pela internet, o modelo mental deles é isso. E aí, eu começo a pensar, como é que eu uso comunidades na sala de aula? Como é que eu melhoro o caminho? Como é que eu posso fazer com que eles se conectem? Como é que eu faço que eles comentem? Um exemplo. Um dos anos atrás, eu tinha uma turma e eu queria que eles fizessem trabalho. Aí, eu disse que, é só todos os trabalhos de vocês vão ser postados num grupo fechado do Facebook. Anos atrás, quando o Facebook era importante. E eu disse, como é que eu só não faz trabalho? Não me entrega. Tu posta no Facebook? Não, mas na plataforma. Você não vê o que tu posta na plataforma? Tu posta no Facebook. Por quê? Porque, uma vez que eles postavam no Facebook, eles sabiam que todos os meus colegas vão ver meu trabalho. E aí, eles ficavam com vergonha. E aí, eles começavam a melhorar o desempenho. Por quê? Porque, quando eles entram na plataforma, ninguém vê, só eu vejo aquela vergonha. E choro. Agora, quando eles entregam publicamente, eles dizem, não, não posso, o que o pessoal vai pensar? Aí, eu comecei a usar esses elementos para me beneficiar. E aí, para vocês entenderem como esse modelo importante é o chefe, já falecemos que a gente não tem o chefe. A vida é sobre criar e viver experiências que valem a pena ser compartilhadas. E a questão começa nisso. Muito boa experiência é a aula. A aula foi sensacional. por quê? Não é pelo conteúdo, pela experiência que eu tive. A gente faz experiências, a gente tem que ter uma massa, a gente tem que valorizar o processo, acompanhando ele. Olha isso aqui. Ah, deu certo. eu preciso trabalhar de uma maneira diferente. E para terminar, eu vou mostrar um vídeo. lítica, 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 Não é fair. Você não tem no say no mundo que você está nascendo. Você não decide a sua name. Você não decide onde você come from. Você não decide se você tem um lugar para ir para casa. Se você tem um país que você tem um país. Você não decide que você está nascendo. Você não decide como o mundo judges a pessoa como você. Você não decide como a sua história começa. Mas você tem que decidir como é que você está nascendo. Sim! Eu gosto desse comercial porque ele diz isso. Não importa como ele começou. Principalmente para mim que sou docente. Eu comecei numa era que não tem nada com o que eu estou vivendo hoje. Mas importa como ele tem. Então, as práticas, o que eu tiver que mudar, eu vou mudar para quê? Para ter esse resultado. Para ter uma causa para as pessoas que isso valeu a pena. Esse professor fez a diferença. Me fez entender. Me fez raciocinar. Me fez pensar. Então, eu espero que de alguma maneira tenha contribuído com você hoje. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.